Paulo Dias, o prega de ouro do Brasil Tenho seu amor e estou perdido Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar Daqui pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar Terminei com ela, mas eu gosto dela, o que é que eu vou fazer? Eu quero voltar, mas tenho receio dela não me aceitar O amor é bom, mas às vezes não é compreendido Eu agora estou sem o seu amor e estou perdido Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar Daqui pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar O meu Deus, o que é que eu vou fazer? Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar Daqui pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar Daqui pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar Paulo Dias, o prega de ouro do Brasil Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei por que tudo teve um fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos, sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minha fantasia era só você Lembranças, agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças, agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei por que tudo teve um fim E hoje eu estou sozinho E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos, sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minha fantasia era só você Lembranças, agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças, agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças, agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças, agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Paulo Dias, o prega de ouro do Brasil Adeus querida amorzinho do meu peito Não tenho jeito de dizer que já sofri A tua sombra me tortura de noite É algo estranho que na vida eu nunca vi Quando eu ouço a canção dos namorados Fico calado esperando alguém dizer Pra que chorar esse lamento angustioso Meu coração ainda espera por você Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Mas para não sofrer Eu vou dizer adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus O meu amor adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus O meu amor adeus Passando o tempo o meu coração esquece Não quero nunca nem pensar que te amei Busquei em outro que em mim não encontraste Não te arrependas porque não te aceitarei A vaidade é quem derrota o teu futuro É a maldade que destrói o seu amor Pelas calçadas quero ver você rolando E implorando um pouco do meu amor Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Mas para não sofrer Eu vou dizer adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus O meu amor adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus Mas para não sofrer Eu vou dizer adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus O meu amor adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus, mas para não sofrer Eu vou dizer adeus, mas para não chorar Eu vou dizer adeus, o meu amor adeus Mas para não chorar Eu vou dizer adeus, mas para não sofrer Eu vou dizer adeus, mas para não chorar Eu vou dizer adeus, o meu amor adeus Paulo Dias, Obrega de Ouro do Brasil Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na soledão Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na soledão Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar Me afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Você deixou mais um na soledão Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim 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 Onde é que ela trabalha É encostada ao paredão Funcionária da calçada Não tem carteira assinada Nem patroa e nem patrão Onde é que ela trabalha É encostada ao paredão Funcionária da calçada Não tem carteira assinada Nem patroa e nem patrão Saio do interior Saio do interior Dizendo papai eu vou Trabalhar na capital Eu já estou diplomada Sou secretária formada É só comprar o jornal Nesta minha decisão Tenho por obrigação Modificar minha vida E o senhor vai se orgulhar Quando ouvir alguém falar De sua filha querida Mas onde é que ela trabalha É encostada ao paredão Funcionária da calçada Não tem carteira assinada Nem patroa e nem patrão Onde é que ela trabalha É encostada ao paredão Funcionária da calçada Não tem carteira assinada Nem patroa e nem patrão Sua amiguinha ao lhe chamar Deveria lhe explicar O que é o paredão Deveria lhe avisar Que ela tinha que enfrentar A calçada e o camburão Deveria Deveria mas não quis A pobrezinha infeliz Vai curtindo a sua sina Seu paizinho orgulhoso Lhe pergunta curioso O que é paredão da esquina Mas onde é que ela trabalha É encostada ao paredão Funcionária da calçada Não tem carteira assinada Nem patroa e nem patrão Onde é que ela trabalha É encostada ao paredão Funcionária da calçada Não tem carteira assinada Nem patroa e nem patrão Onde é que ela trabalha É encostada ao paredão Funcionária da calçada Não tem carteira assinada Nem patroa e nem patrão Onde é que ela trabalha Onde é que ela trabalha É encostada ao paredão Funcionária da calçada Não tem carteira assinada Nem patroa e nem patrão Música Paulo Dias Obrega de ouro do Brasil Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão, meu bem, vem me dizer Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão, meu bem, vem me dizer Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão, meu bem, vem me dizer Doce, doce amor, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Já andei por todos os lugares que antigamente eu ia te encontrar Pelas ruas, pelas ruas que eu passava, só lembrava você Que foi embora sem me avisar Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Doce, doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Paulo Dias, o Crega de Ouro, do Brasil Entrei pela porta da sala, ela chegou pela cozinha Perguntei onde ela estava, respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava, infelizmente o relógio atrasou Cheguei cedo, quase que eu encontro o meu bem, nos braços de outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você está sofrendo Porque me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você é feliz Com outro alguém Entrei pela porta da sala Ela chegou Ela chegou Ela chegou Ela chegou Ela chegou Ela chegou Perguntei Perguntei Onde ela estava Respondeu Na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relógio atrasou Cheguei cedo Quase que eu encontro o meu bem, nos braços de outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você está sofrendo Porque me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você é feliz Com outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você está sofrendo Porque me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você é feliz Com outro alguém Paulo Dias Obrega de Ouro Do Brasil Eu não consegui Esquecer de você Tem sido muito difícil Pra mim Diga por que me deixou Tão sozinho Menininha Meu amor Meu amor Menininha Meu amor Escrever cartaz Eu já escrevi Mandar recados Também já mandei Quero morrer Se você tiver outro Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor Menininha A solidão vai acabar comigo Se quem amo Não voltar Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Menininha Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer De você Tem sido muito difícil Pra mim Diga por que me deixou Tão sozinho Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escrever cartaz Eu já escrevi Manda recados Também já mandei Quero morrer Se você tiver outro Menininha Meu amor Menininha Meu amor Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer De você Tem sido muito difícil Pra mim Diga por que me deixou Tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor Menininha Meu amor Meu amor Menininha Meu amor Paulo Dias, o prega de ouro do Brasil É triste olhar este corpo lindo e não poder abraçar De que vale eu ver esses lábios negros sem poder beijar Minha tristeza me deixa tão triste assim Pensando em você, vivendo sem você, neste mundo sem fim Pensando em você, vivendo sem você, neste mundo sem fim Sueli, eu te amo Eu preciso de você, a tristeza esquecer Sueli, eu te amo Eu preciso de você, a tristeza esquecer É triste olhar este corpo lindo e não poder abraçar De que vale eu ver esses lábios negros sem poder beijar Minha tristeza me deixa tão triste assim Pensando em você, vivendo sem você, neste mundo sem fim Pensando em você, vivendo sem você, neste mundo sem fim Sueli, eu te amo Eu preciso de você, a tristeza esquecer Sueli, eu te amo Eu preciso de você, a tristeza esquecer Sueli, eu te amo Eu preciso de você, a tristeza esquecer Sueli, eu te amo Eu preciso de você, a tristeza esquecer Paulo Dias, emprega de ouro do Brasil Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudades Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudades Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor 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 Paulo Dias Obrega de ouro Do Brasil Menina Menina Não brigue comigo não Eu te dou o meu coração Porque amo você Porque amo você Menina Menina Nós somos duas crianças Igual um par de alianças A procura de amor Menina Eu estou Tão sozinho Sem amor E sem carinho Igual o sol E o luar Eu não quero Eu não quero Viver assim A procura de alguém Que não Que não gosta de mim Eu não quero Eu não quero Viver assim A procura de alguém Que não Que não gosta de mim Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Menina Menina Não brigue comigo não Eu te dou o meu coração Porque amo você Menina Nós somos duas crianças Igual um par de alianças Eu não quero Eu não quero Eu não quero viver assim, a procura de alguém que não, que não gosta de mim, que não gosta de mim, que não gosta de mim, que não gosta de mim. Eu não quero viver assim. Vou botar a placa de venda nesta casa, do contrário, terei que abandoná-la. A mulher que eu amava foi embora, e nesta casa não consigo mais morar. De que vale uma casa assim tão grande, sem o carinho de uma mulher amada? Para muitos ela pode valer tudo, mas para mim ela já não vale nada. Vende-se uma casa, passe por um preço qualquer. Eu não vou morar sozinho, sem o amor dessa mulher. Vende-se uma casa, ao primeiro que chegar. Eu darei por qualquer preço, aqui eu não posso morar. Vou botar a placa de venda nesta casa, do contrário, terei que abandoná-la. Vende-se uma casa, a mulher que eu amava foi embora, e nesta casa não consigo mais morar. De que vale uma casa assim tão grande, sem o carinho de uma mulher amada? Vende-se uma casa, para muitos ela pode valer tudo, mas para mim ela já não vale nada. Vende-se uma casa, passe por um preço qualquer. Eu não vou morar sozinho, sem o amor dessa mulher. Vende-se uma casa, passe por um preço qualquer. Eu não vou morar sozinho, sem o amor dessa mulher. Vende-se uma casa, ao primeiro que chegar. Eu darei por qualquer preço, aqui eu não posso morar. Paulo Dias, o prega de ouro do Brasil. Quero te dizer baixinho, com todo o carinho, o que eu sinto por ti. Espero uma chance sua, nesta noite de lua, ter você aqui. E quando essa chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando essa chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. Vai, vem, vem, vem. Vamos lá. Vamos lá. E quando essa chance chegar Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apossar do seu coração 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 O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns Eu vou me apossar do seu coração Eu vou me apossar do seu coração Eu vou me apossar do seu coração